Na hora de trocar, decorar ou presentear, venha para o Móveis Santos. Móveis direto da fábrica com preço de atacado. Móveis planejados do rústico ao moderno. Venha conferir nossas super promoções em mesas e estofados. Só quem fabrica pode garantir o melhor preço e a melhor condição de pagamento. Móveis Santos. Agora, quatro lojas em Londrina para melhor atendê-lo. Venha nos fazer uma visita. Móveis Santos. Móveis Santos. Móveis Santos.